Não vejo a hora, não sinto o tempo, estou repleto de nada, a dor contemplo, o desespero, penso, é um resplandecer em desejos, é reconhecer-se sendo sentir e sentimentos, é querer poder, é poder querer, é ser-se intenso, como que sinto, como está sendo, tomado pela eternidade, cada momento, amor em movimento.